Olá galerinha do meu canal, boa tarde a todos vocês, boa tarde a todos vocês, e aí como é que está todo mundo, eu vou assim mesmo, mas antes disso, eu quero deixar um recadinho para você, se inscreva no meu canal e aí você vai ficar a par de todas as novidades, beleza? Então gente, eu antes de prosseguir com o meu tutorial, eu quero divulgar um canal muito legal, que é o canal de uma amiga que é também deficiente visual, total, não sei se é total ou parcial, não sei de nada não, mas o canal dela, o nome dela é, isso, o canal dela é Amandinha Mix Show, isto mesmo que você ouviu, Amandinha Mix Show, este é o nome do canal dela, tá ok? Se inscrevam lá, curtam bastante lá, e é isso aí, vamos lá para o tutorial que eu preciso mostrar, eu vou tirar o fone de ouvido para que vocês, que são deficientes usuais, possam escutar aqui o meu leitor, tá certo? Ok, é... o que que vai acontecer? Eu vou entrar no Instagram... Instagram? Agora, vamos lá. Instagram, uma notificação. Pronto, eu recebi minha notificação no Instagram. Agora, vamos supor que você recebe minha notificação e para você ir lá, o que que você vai fazer? Você que é deficiente visual. Rafael Silva, Rafael Silva, 1460 começou a seguir você. Pronto, recebi minha notificação de que alguém está me seguindo aqui, tá certo? Então, o que que vai acontecer? Esse, eu vou tentar entrar aqui. Eu vou tentar entrar aqui, peraí. Aba de notificações. Faça e bobo, WhatsApp, Instagram, 2 horas é 50 e 1 à tarde, Instagram. Tela inicial do Samsung Experience. Foto de Ariane, Rodrigues. Atividade. Tá. Exibindo itens 1 a 9 de 125. Vamos lá. Seguir Rafa, anteriores. Rafa, reciprocidade anteriores. Rafael Silva, 1460 começou a seguir você. Há dois minutos. Ok. Então, o que acontece? Toque duplo para ativar. É, você viu, eu recebi duas notificações, né? Depois vou ver uma outra aqui. Tá ok? É, então, beleza. Você recebeu a notificação de que alguém está te seguindo. O que que você vai fazer? Você vai seguir, se você conhece a pessoa aqui do Instagram, através do aplicativo do Instagram, então o que acontece? Você vai e vem aqui, ó. 3 horas é 38. Peraí. Anteriores, anteriores. Seguir Rafael Novo. Você, segui. 3 horas é 43. Seguir Rafael Silva, 1460. Tá. Seguir Rafael, não sei o quê. Tá. Esse é Rafael Silva, no caso. Então, vou lá, apertar nesse botão. Foto do perfil. Rafael Silva, 1460. Você tá seguindo a pessoa. Anterior. Reciprocidade, barra inferior. Rec. Começou a seguir você. Icone de bate-papo. Conseguir reciprocidade, barra. Icone de bate-papo. Gente, eu vou só remover aqui o ícone de bate-papo aqui, porque isso me atrapalha bastante. Pesquisar. Chevaldo. Leandro Rios. Leandro Rios. Arquivar. Marcar. Excluir. Excluir toda. Excluir. Excluindo conversa. Três ponto final. Deixa eu ver aqui. Excluindo conversa. Três ponto final. Excluindo conversa. Três ponto final. Excluindo conversa. Três ponto final. Recentes, botão. Ah, vamos continuar logo. Messenger. Ocorreu messenger. Ocorreu OK, botão. Depois eu. Conf. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrastar aqui o ícone pra cá. Pronto. Beleza. Conf. Conf. Abrir as informações. Voltar. Voltar. Então, o que acontece? Continuando aqui, tem outra pessoa que tá me seguindo aqui, recebendo notificação. Seu amigo. Seguir reciprocidade barra inferior ré. Seguir reciprocidade. Seguir Daniel Silva 6 mil. Seguir reciprocidade. Foto do perfil. Reciprocidade. Seguir Daniel Silva 6 mil. Oito. Foto do perfil. Seu amigo. Seguir inst. Barra inferior. Seu amigo. Peliclis Muni Silva Barros do faça. Seguir inst. Eu tô clicando aqui pra seguir. Seu amigo. Vinicius barra inferior. Mencionou você em um comentário. Arroba barra inferior. R3R barra inferior. R4 Fael barra inferior. Arroba caua lorenzo. Arroba marpaulo 18 a 1. Peraí. Engraçado, né? O povo gosta de me mencionar nos comentários, né? Voltar. Só de vez em quando que eu menciono um negócio mesmo. Voltar. Tela inicial. Página 1 de 4 páginas padrão. E quando você recebe alguma mensagem. Aí você vai. Agora, se você quiser receber as notificações de publicações dos seus seguidores. A melhor... Você vai fazer o seguinte. Você vai no perfil da pessoa. Né? Vou entrar aqui novamente no Instagram. Beleza. Eu vou entrar em uma foto aqui. Eu vou entrar em uma foto dessa aqui. Vem assistir a todas. 6 horas e 30. Opções. Foto de Raira. Ripeiro. Toque duplo. Para opções. 6 horas e opções. Foto de Raira. Opções. Botão. Exibindo. Ative. Compartilhe. Compartilhe. Copiar. Ativar notificações de publicação. Aí ativar notificações de publicação. Aí você vai receber a notificação. Ian Caimgrin. Foto de Raira. Ripeiro. Da pessoa. Toque duplo. Para ativar. Eu vou ativar porque eu não vou. Zama. Foto de Raira. Rebeiro. Por enquanto eu não vou. Zama. 7 horas em 1. Opções. Foto de Raira. Opções. Botão. Por enquanto eu não vou. Eu não quero receber. Mas vocês. Mas vocês podem fazer isso. Né? Porque eu não tenho como. É. Receber notificações de todo mundo que eu sigo. Né? Pelo amor de Deus. Né? Não tem como eu fazer uma coisa dessa. Tá certo? Então. É isso aí gente. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixa eu só sair daqui. Voltar. Se vocês gostaram desse vídeo. Deem um joinha. Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. E eu quero. Se Deus quiser. Bater na casa de mil inscritos. Porque. Dizem. Dizem. Que. Um canal com. Mil inscritos. Com mais de mil inscritos. Você pode fazer uma enquete. Uma pesquisa. Não sei como é que faz isso. Eu não sei porque é que canais com. Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta e quatro. Trezentos inscritos. Ou mais. Não podem fazer. É. Não podem fazer enquete. Eu não sei porque. Que até hoje eu não consegui achar. A ferramenta de fazer isso. Pelo próprio celular. A não ser que alguém nos comentários. Diga como é que eu. Como é o meu. Como é que eu. Procederia. Né? Então. Então é isso aí gente. Se vocês gostaram desse vídeo. Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. Que aí você estará ajudando. O crescimento do canal. Eu quero parabenizar. Os comentários de vocês. Principalmente do Israel Monteiro. Obrigadão. É Israel. E tem um comentário. Que eu recebi. De um rapaz. Chamado. Jerônimo Rocha. Nem sei quem é Jerônimo. Nunca vi. Nunca conheci. Mas. Tudo bem. Seja bem vindo. Obrigado aí. Depois eu vou inscrever no canal dele. É. Ele me perguntando sobre a questão das escalas. Gente. Das escalas no Eurofly. Eu vou. Eu vou fazer de novo. Uma hora. Eu vou tirar um tempo. Né? Porque hoje eu vou dar uma saídinha. Hoje à tarde. E assim que eu voltar. Eu vou ensinar pra vocês. Eu vou novamente fazer o tutorial da questão das escalas. Né? Das escalas no Eurofly. Que é um audio game. Audio navegador. Audio game. Pra nós. Que somos eficientes usuais. Então acontece o seguinte. É muito simples gente. Você. Escolher o destino. Vai lá. Beleza. Ótimo. E aí depois você vai. Depois que terminou. Seguir o destino. Você. Desembarca os passageiros. E aí você aproveita. E escolhe o outro destino. Destino final. Uma outra escala. Pra seguir o destino final. E aí pronto. Instagram parece estar. Né? Instagram parece estar não sei o que. Não sei o que aconteceu. Mas tudo bem. Mas. Toque duplo para ativar. Mas é isso aí gente. Um grande abraço pra vocês. Repetindo. Me sigam aí nas redes sociais. Marcos Paulo Silva Cunha. É o meu Facebook. Que é o mesmo nome do meu canal. Instagram parece estar com problemas no momento. Oxi. Tente novamente em alguns instantes. Instagram parece estar com problemas no momento. Mas tudo bem. Depois eu resolvo isso aí. É porque eu estou usando o gravador de tela. E aí às vezes até interfere um pouquinho. Né? Nos aplicativos. Mas isso não vem ao caso. Entrar em detalhes. Né? Mas. Continuando. É. Me sigam no meu. No Twitter. Arroba. M A E. Marcos. M A E. 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 Repetindo. M A C O S P. 18. Que é o número, tá? 18. 56. 20. 22. Tá ok? O meu Instagram, já que eu aproveitei que eu falei do Instagram, o meu Instagram é arroba marpalo18, repetindo, arroba, mensagem, mensagem, mensagem demais, é o WhatsApp aqui, repetindo, arroba marpalo18, me sigam lá, e se for possível assistam as minhas lives ao vivo, depois vou fazer um teste com live ao vivo, só que com duas pessoas, tá? Vou fazer um teste aqui, vou fazer um teste aqui depois, tá ok? Então é isso aí meus amigos, eu vou colocar esse vídeo aqui já já no ar, só que eu vou trocar aqui a conexão, porque aqui a conexão de casa se eu colocar vai atrapalhar bastante, né? E, no mais, muito obrigado a todos. Aba de notificação, faça Twitter, manutenção do app, Twitter, Dima e Marco, 2 horas é 51 à tarde, gravação em progresso, toque para parar a gravação. Ok. Recolhido. Então o que acontece? Toque duplo para ativar. Um abraço para vocês e até o próximo, hein? Fui. 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 Vou expandir botão para o Bob Zem, 2 horas é 51 à tarde,